Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando o carro solo rapaziada Usando o seu cassino galera, é exatamente isso, tá bom pessoal? Sai o novo método aí, beleza? Vou estar mostrando para vocês aqui, o método é muito fácil, tá bom galera? Muito fácil, só vai ter uns esqueminha lá no seu cassino Você vai ter que ter aquela parte lá, você vai ter que comprar o seu Vamos dizer que é um pedacinho lá do seu cassino né? É como se fosse um apartamento lá né galera, uma suíte Aquela cobertura toda pá, toda top, você vai ter que ter lá Vai ter que ter uma garagem lá né, você vai precisar ter as garagens lá E vamos deixar um carro gratuito lá, tá bom pessoal? Lá na garagem do cassino de vocês, beleza? Beleza? Show de bola? RH8 põe lá, beleza? Galera, vamos usar o bunker, o centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel, o carro que vocês queiram duplicar Tá bom pessoal? Interessante aí, você está vendo certinho Opa, anti-rater, anti-rater, top, seja bem-vindo irmão, tamo junto Tá bom pessoal? Interessante que vocês saibam exatamente qual carro que vocês vão duplicar Você pode estar duplicando os novos carros Pô mano, eu ganhei o carro lá na roleta E eu comprei o carro na roleta e ganhei Pá, você pode fazer o seguinte Você pode estar duplicando um carro desses aí Certo? Você pode estar duplicando, vendendo o original E você fica com a cópia, porque a cópia não vai ter valor de venda Beleza? Então pessoal, eu vou estar duplicando o LG Retro Personalizado, ele é um carro da Bene Qualquer carro da Bene com melhoria da Bene no máximo Tem seus valores exatos Esse aqui vale quase um milhão de dólares dependendo da tunagem O melhor pra duplicar, pessoal, é o Easy Futuraço Que é o carro tunado da Arena War E em segundo lugar vem a Slamvan Tá bom pessoal? Então aqui é o seguinte Vamos deixar ele aí, tá bom? Esse glitch duplica com placas limpas Cada carro duplicado ganha uma nova matrícula Ou seja, aquele carro que a gente deixa lá no cassino Na parte da garagem, que é o RH8 como eu estou falando pra vocês Eu vou mostrar lá quando chegar lá A placa dele passa pro carro duplicado Então um glitchzinho é top que duplica com placas limpas Muito fácil, tá bom pessoal? Pessoal, aqui é o ideal que vocês Vá de buzzard Ah, mas eu quero ir de teleporte Então você tem que fazer aquele teleporte com modo de mira diferente Se vocês chamar aqui um carro particular Ou qualquer veículo particular seu Que não seja um veículo de chefe Como eu chamei o meu buzzard aqui O carro vai sumir de dentro do bunker E aí quando você voltar aqui achando que vai entrar aqui e tem um carro Não tem nada, entendeu? Aí vai falar, mano, mas o glitch não funciona comigo O carro não tava lá dentro Você fez merda, cara Então segue o tutorial aí no passo a passo que vai dar certo Beleza, eu tô indo lá pro cassino Chegando lá, eu volto com vocês Pessoal, eu vou descer aqui como eu tô de helicóptero Eu já vou apertar a seta pra direita aqui E já vou pousar aqui no heliporto Aqui do cassino, beleza? Mas não precisa Vocês podem vir aí com o carro de rua E parar em entrar normalmente, tá bom? Pessoal, aqui é o seguinte A gente vai deixar o carro que a gente quer duplicar Vamos deixar aqui pertinho Porque nós vem meio bugado E é o seguinte Então Facilita pra gente Deixar ele aqui Na nossa cara aqui, tá bom? Ou é Era do outro lado, né? Oi Pera aí, doido Vamos lá É... Porque como a gente vai vir meio bugadinho Fica meio esquisitinho de andar Tá bom? Então é interessante Que a gente deixa ele aqui Tá bom? Nessa posição aqui Porque aí nós já vem E já duplica o... Vamos usar o carro pra duplicar Beleza? Mas agora vamos entrar Na nossa penthouse Ok? Pessoal, chegando aqui É o seguinte A gente vai vir no nosso bar aqui, né? Nós estamos dentro da nossa cobertura Aqui, pá Dentro do nosso... Vamos dizer que é meio que um apartamento, né? É nosso... Né? Nossa... Nossa casa aqui dentro Tá certo? Galera Aqui é o seguinte Aqui não tem especificadamente Ah, você vai fazer isso Você vai fazer aquilo Já fiz de tudo E não é assim É o seguinte A gente vai vir aqui Vai dar seta pra direita Vai comprar essa última bebida aqui E assim É... A gente tem que aparecer seu minimapa Tá bom? A gente... Às vezes aparece aqui mesmo Aparece do lado da cama Mas não é assim Ah, vai comprar e já vai aparecer Tem hora que você vai aparecer no banheiro lá E... E não deu bug ainda Tá certo? Então o que que eu faço aqui? Para a câmera mais ou menos assim Tá bom, pessoal? E vou ficar apertando Seta pra direita aqui Mas isso é um... Não quero dizer que influencia alguma coisa Tá certo, pessoal? Mas... Enfim É... Mais ou menos isso Tá bom? Aí vai cair Vai ficar doidão Tô apertando Seta pra direita aqui, pessoal Mas... Como eu disse O método que saiu lá Os próprios gringos lá Falou que tem que tentar Uma, duas vezes Na terceira Às vezes dá certo Às vezes não dá Então vai ficar comprando Essa bebedinha aqui Tá bom? Vai ficar comprando Essa bebedinha aqui Pessoal, então vamos lá de novo aqui Tá bom, pessoal? Vamos lá mais uma vez Tá, galera? Já fiz até um corte no vídeo Que eu já tentei Umas três, quatro vezes aí Tá bom, pessoal? Vou de novo aí Tá? E como eu disse aí Não tem o que fazer, velho Não tem Tem que ficar repetindo Repetindo Até essa zica aqui Tipo, não é... É fácil O foda é que tem que Tem que esperar o bug Acontecer do nada Entendeu? Tem que esperar o bug Acontecer do nada Vou só Me afastar um pouquinho aqui E vou cair pra esse lado de cá Cair perto da moça ali, né? Falta de educação Cair bêbado aí Tá? Então vamos ver Se aparecer perto da cama Sem minimapa Amém Se não aparecer Amém de novo E vamos tentar de novo Tá bom? Vamos tentar de novo, tá? Não tem o que Então é... É, provavelmente Pela tela preta, hein? Não sei, hein? Será? Será? Aí, pessoal Agora deu certo, tá? Então aqui é o seguinte Bugado, tá? A câmera fica bugada Então eu tô andando aqui Meio que bonitinho, pessoal Mas não é assim não, tá? É porque eu tô segurando Um analógico que a câmera Fica de lado E o outro eu tô andando Tá bom, pessoal? Então aqui é o seguinte É... Tem que ficar fazendo Andando assim Com o analógico com a mão E o analógico com a outra Tá? Então eu vou aqui pra garagem Tá bom? Porque você vai ver Vocês vai ver, pessoal Vocês vai fazer E a câmera lá Fica meio que não para Ela fica rodando Tá bom? Enfim Aquela parte do bar ali É uma zica Vai ter que ficar bebendo ali Tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Fiquei segurando a câmera Com a câmera com a mão aqui Com o analógico E com a outra Eu vou direcionando O personagem para o carro Vou entrar no carro Vou acelerar o carro Tá bom? E a gente vai cair no limbo Acontece vários fatores, pessoal O ideal É que você É... Se tiver travado Como eu tô aqui, ó Opa, vai dar uma tela preta E você vai sair daqui Tá bom? Ou você vem E clica em kit criminal Voltou aqui Você vai destravar Tá? Ah lá, sumiu Foi expulso Tá? Então, enfim Você vai cometer suicídio Tá bom? Às vezes você pode cair no limbo Eu caí no limbo Apareci no meio da rua Lá de Los Santos Travado Aí fui no kit criminal E destravei Enfim, galera Qualquer parada Que acontecer Vai no kit criminal Destrava E... Olha, apareci agora no deserto Né? A primeira vez que eu testei Então... Assim, pessoal É... Tá? É questão de... Só... Só coisa... Qualquer coisa Kit criminal E... Destravou Né? Se tiver dentro de alguma coisa Você se mata E se aparecer na rua É só pedir o buzzard Ou pega um carro de rua E vai para o seu bunker Tá bom, pessoal? Tô indo lá pro meu bunker Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal, então olha aqui Belezinha Placa 215 Beleza? O final Tá? Vou entrar no carro E o carro vai pegar Uma nova matrícula Olha lá 111 Carro duplicado Beleza? Galera, esse glitch Não é massivo Tá bom? Não é massivo Porque a gente não permanece Sem o minimapa No momento que a gente acelera A gente aparece lá fora Com o minimapa Tá bom? Então a gente larga ali O carro duplicado Vamos entrar de a peça Aí pelo fundo E voltar e pegar o carro E salvar no con Beleza? Show de bola? Agora sim, tá pessoal? Agora a gente já pode salvar O carro dentro do con Vai dar armazém lotado Pessoal Por quê? Porque o original Tá aí dentro Armazém lotado Agora o original Vai lá pra vaga Do cassino Da garagem E a cópia vai ficar Salva aí dentro Acabou Carro duplicado Carro salvo E aí você pode encher De RH8 lá dentro Do cassino Se for o seu intuito Duplicar E deixar uns carrinhos Duplicados lá E pronto Tá bom galera? Pra fazer de novo Vai repetir o mesmo processo Pega esse carro aqui mesmo Sai ali Larga ele ali Volta lá E bebe aquele gorózinho lá E aí vai fazendo o processo Repetidamente Tá bom pessoal? Então deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Fechou? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tamo junto E aí